Estou lá em Coércia, vi naquele flux, fix bus ali que acabou de ficar escondido aqui. Vai aparecer de novo. Cara, viajinha complicada, hein? Chovendo aqui agora, primeira vez que estou pegando chuva. Só que, cara, lá em Roterdã, o motorista se perdeu, fez um monte de... Ai, a Narda, vou falar um pouco desse claro, o cara pegou contra a mão, fez retorno indevido, rodou, voltou na mesma estação. Tinha duas paradas em Roterdã, a primeira foi ok, na segunda deu tudo errado, chegamos aqui uma hora atrasada. Ainda bem que meu próximo ônibus, né? Aqui é só baldeação, tem um outro ônibus, também da Flixbus, pra Bruges, só que é pertinho. Vou chegar em Bruges tarde, cara, espero que não esteja chovendo lá. É isso aí, o perrengue faz parte da viagem e na Flixbus estão tendo alguns perrengues. Mas é o low cost, é como eu estou me locomotendo e está sendo ótimo. Valeu!